Música Em Jesus, Jesus Cristo, vem para o céu subir. As pessoas que vão da morte, grandes feitos conseguem. Em Jesus, Jesus Cristo, vem para o céu subir. Em Jesus, Jesus Cristo, vem para o céu subir. Em Jesus, Jesus Cristo, vem para o céu subir. Em Jesus, Jesus Cristo, vem para o céu subir. Em Jesus, Jesus Cristo, vem para o céu subir. Em Jesus, Jesus Cristo, vem para o céu subir. Em Jesus, Jesus Cristo, vem para o céu subir. Em Jesus, Jesus Cristo, vem para o céu subir. Em Jesus, Jesus Cristo, vem para o céu subir. Em Jesus, Jesus Cristo, vem para o céu subir. Em Jesus, Jesus Cristo, vem para o céu subir.